Sinta, 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 sinta a presença de Deus, vai tá lorando O nome é Deus acima Tem que ter a sede de Deus Aleluia Tem que ter o ser Tem a sede de Deus, você não sobe a tua vida hoje É a tua idade Pra ser campeão Há uma batalha travada pela tua vida Tem que ter o amor Tem que ter o poder Pra vencer na guerra Aleluia, Jesus tá te dando estratégia, irmão E pra não É a tua idade, eu não sobe a tua vida hoje É a tua idade, eu não sobe a tua vida hoje É a tua idade, eu não sobe a tua vida hoje Tem que ter ouça a guã, não quer seнять A sobrana no meu corpo, sempre o meu różnych A gente não tem o comeiro, você mora a descer, vai querer Me quitar na álbeira, me quitar na passada, me garra o p chão que me tira Dia sou bem-me, dia sou tênis, dia sou bem-minha Não tem o independente, se nao sou de todo E eu griei a corrida final ou sofrer Eu que o rei me sofreu muita grana sexual Eu que eu entrei rei a superação Que ele sofreuOSE com raízes Seu Paku Minha Submarino Seu Paku Minha Submarino Se me judeu Se me judeu Se me judeu Se me judeu Para beijicê Para de me judeu Vamos lá Meu caro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é миbe Então você me põe Vou reencar Vão lá O chão Vão lá Mas a jovem Vai Vamos lá Vamos lá Como é marado na pancada, pô, com a dor de ser o brilho, eu sou uma função, O mundo tem que ter a louco, eu digo que eu venho, 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 venho. v cérebro te recuar e no jorna que chora lendo teu chave e no jorna aviso chega mim draftu avisa e o cara de rap e ai se encargo dois anos e me adivinha e ai e ai e ai beijo A CIDADE NO BRASIL O Senhor é o que nos vai levar, o Senhor é o que nos vai levar. Música 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 Música